Música Essa aqui é Turca Louca Pra quem não conhece, venha pro Turca Louco que não vai conhecer Com certeza Música Inclusive o médico também quer Porque tem um aparelhinho que coloca na cabeça E a pessoa fica um pouco menos louca também Mas rejuvenesce Rejuvenesce que é uma delícia Aí ó, viu como é que é? Música